Vamos entrar agora num tema que o pessoal acha muito interessante, que é as armas químicas. Eu lembro que na palestra do professor, o professor mostra alguns exemplos de armas que foram utilizadas. Eu perguntava para o professor assim, como é que se define uma arma química? E se eu não me engano, se eu não me engano, muitas, não sei se todas, são proibidas, tem algumas leis que proíbem algumas. Então se o professor pudesse falar o que é uma arma química, se tem alguma definição oficial, qual seria a mais, sei lá, mais letal, e no final se o Brasil possui algum tipo dessas armas. Bom, esse tema armas químicas também é um pouco polêmico. Por quê? Existem frentes que consideram algumas coisas, existem frentes que consideram outras coisas. Então muitas vezes, quando se fala a palavra, o tema arma química, muitas vezes pode estar se referindo apenas àqueles tipos de substâncias ou componentes químicos que causam uma ação direta no oponente. Mas às vezes, outras frentes consideram um conceito um pouco mais amplo do que é uma arma química. Não só aquela que vai causar um ferimento ou uma baixa atingindo diretamente o oponente. Então, por exemplo, a gente considera que armas químicas, eu considero um pouco mais amplo o conceito. Então nós temos desde armas químicas que são utilizadas simplesmente para a geração de luz, então são as armas químicas iluminativas, que elas não causam nenhuma ação direta no oponente. Muitas vezes é uma reação química de um metal que se oxida e gera um quântum de luz muito grande, e aí pode ser utilizado para iluminar uma área, para gerar um traço de luz, para eu acompanhar um tiro de uma munição traçante. Existem as armas químicas fulmígenas, cujo objetivo é gerar fumaça. Para quê? Principalmente para criar um obscurecimento do seu oponente, para que você, coberto pela fumaça, possa gerar uma ação. Às vezes a fumaça pode ser até para sinalizar um alvo, sinalizar uma retirada, um resgate. Então são várias aplicações. E existem as armas químicas incendiárias. Essas já têm um pouco mais de relação com a aplicação, com a lesão no oponente. O objetivo das armas químicas incendiárias é literalmente por fogo. Às vezes no oponente. Então são armas químicas com reações que podem ser extremamente exotérmicas, como reações de termita, a simples reações de combustíveis inflamáveis. Já as armas químicas, e muitas das vezes é utilizado o termo agentes químicos de guerra, para especificar aquelas armas que são empregadas para lesão direta ao oponente. Então são armas que atuam como asfixiantes, por exemplo. Então um famoso exemplo é o gás cloro, que é um agente asfixiante, que até faz parte do nosso dia a dia. Não é um produto novo, já foi usado desde a Primeira Guerra. Existem agentes químicos tóxicos do sangue. Então a atuação dele é atuar em algum dos processos envolvendo o sangue. Então, por exemplo, o ácido cianídrico, ele age em uma das etapas da respiração. Existem os tóxicos dos nervos. Então, tabum, somam, sarim, são exemplos de armas químicas que agem principalmente na transmissão sináptica. Existem armas químicas que agem, são psicoquímicos. Então, até em pesquisas, vi que o próprio LSD, ele surgiu como um conceito de uma arma química de guerra. Para deixar o oponente doidão. Exatamente. Existem armas químicas vomitivas, que causam algum desconforto, e também aquelas que atuam principalmente na pele, que são as vesicantes. Então, são alguns exemplos de conflitos recentes ou não tão recentes. Muitos se empregou dessas armas químicas que causam lesão na pele. E essas armas, elas são proibidas? Tipo, num conflito bélico hoje em dia, existe algum acordo que proíbe? Ou o pessoal a usa mesmo assim? Você acabou de dizer que usaram em conflitos recentes, né? Então, acho que ainda o pessoal acaba usando, né? Então, por incrível que pareça, né? Na guerra, existem regras. Existem acordos, convenções, que pode ser que muitas vezes não sejam respeitadas as convenções, pode ser que nem sejam assinadas essas convenções por alguns países. existem, sim, regras para a aplicação de determinados compostos. E existem alguns compostos que são considerados proibidos. Então, existe uma organização que tem uma ligação bem estreita com a ONU, que é a OPCW, que é a Organização de Proibição de Armas Químicas, que alguns países fizeram uma convenção sobre alguns exemplos de substâncias que não podem ser empregadas. Mas existem algumas substâncias que, conforme a característica de emprego, pode ser empregada. Então, algumas, como o Sarim, por exemplo, ele não pode ser empregado respeitando-se a convenção assinada por esses países. Não dizendo que ocorre sempre o respeito a essa convenção. Mas existem armas que têm uma certa restrição conforme o tipo de emprego. Um exemplo que a gente falou muito, 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 e em todo lugar, às vezes, solicitam, fazem essa pergunta, porque ocorreu um emprego muito grande do uso de um fumígeno à base de fósforo branco. Ah, sim. Então, esse composto químico, por exemplo, ele não tem uma proibição de emprego em guerras, por essas convenções. Por quê? Porque ele é empregado como um fumígeno. Agora, ele não pode ser empregado... Uma característica química dele é que ele, quando expôs só oxigênio, ele pega fogo espontaneamente. E se ele pega fogo, ele pode pôr fogo em outra coisa. Então, ele pode agir como um agente incendiário. Então, é proibido, por convenções que esses países assinam, o emprego desse tipo de artefato sobre, por exemplo, civis, ou sobre localidades onde existam civis. Então, existem várias regras e várias convenções que os países se reúnem e geram essa convenção sobre o que pode e o que não pode ser empregado em determinados tipos de eventos. A ONU, por exemplo, tem uma convenção que o nome é um pouco grande, não sei se vou conseguir pronunciar o nome correto, mas é a convenção sobre certas armas convencionais que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados. Esse é o nome da convenção. Convenção, um nome grande. Consegui pronunciar o nome inteiro, né? Tá ótimo. Por exemplo, num dos artigos dessa convenção fala sobre o emprego de armas químicas incendiárias. E de onde surgiu, talvez, a colocação desse artigo? Da utilização de agentes incendiados lançados de aeronaves, como na Guerra do Vietnã. Então, as aeronaves despejavam napalm nos vilarejos, ou seja, sobre população civil, causando o incêndio do local, né? E causando também queimaduras nos civis. Então, existe uma convenção, da qual o Brasil também é signatário, dizendo que é proibido esse tipo de ação. Então, existem muitas regras sobre o engajamento no combate e, principalmente, no que se refere ao emprego de determinadas substâncias químicas. Tá certo, professor. Deu uma verdadeira aula aí pra gente. Esse vai ser um corte do vídeo muito bom. Armas químicas. Uma aula completa. Vai ficar excelente.